Um grito pronto pra saltar Nas paredes da garganta Corte seco pro seu olhar Os olhos sem pestanejar As pupilas dilatadas Quase nada declarar Chaleira já vai habitar Tudo nesse tempo morto A qualquer momento pode acontecer Pode pegar fogo nesse apartamento De ressentimento pode o chão se abrir Dentro desse tempo morto A qualquer momento pode amanhecer Poderá o sol que entrar Dissipar Lévoa de rancor Torneira não para de pingar O cachorro é que as orelhas Um silêncio ensurdecedor Minha alma se vê do que entunda Treme a perna sob a mesa A comida vai resfriar Um ano ou dois Se não for mais Tudo nesse tempo morto A qualquer momento pode acontecer Pode pegar fogo nesse apartamento De ressentimento pode o chão se abrir Dentro desse tempo morto Dentro desse tempo morto A qualquer momento pode amanhecer Poderá o sol que entrar Dissipar Lévoa de rancor Ou como se reinventar Sem ficar Preso a favor Pouco e condução pegar De manhã Se tudo acabou Dissipar Amém.